O Coletivo Comunicação Popular está aqui na praia de Copacabana, acompanhando aqui o ato do Coletivo Alvorada. E já estamos aqui fazendo uma abertura da bandeira que vai gritar para o mundo o que a gente quer, o que o Brasil precisa. É importantíssimo que o Lula seja liberto, porque o Lula é o povo preso. O povo precisa ser livre e com isso o Lula é livre para que a gente tenha voz de novo. E é essa aí, está o pessoal abrindo. Estou filmando, estou fazendo ao vivo pelo Coletivo Comunicação Popular. E aí, o Lula vale a luta? Está indo muito para lá. Espera aí, vamos fazer o seguinte, ela está virada para lá, tem que virar para lá. Vocês vão fazer a gira. Então gira logo. Não está não, está virada para cá. Olha que tamanho de letra, né? Nossa, é mais uma emoção, porque o povo está aqui assim. Lula vale a luta. Lula, 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 Lula livre. E aí, Pedro, Lula vale a luta? Lula vale a luta. É isso. É, está girando. Agora, eles estão indo, caminhando. Desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, está precisando gente. Ou no meio, né? 80 metros de Lula livre. Aí, o pessoal que acorda cedo, Lula vale a luta. A gente chegou aqui antes das seis, para esperar o povo. E o povo chegou pontualmente. E está acontecendo o movimento de abertura da bandeira Lula livre. Gigante, gigante. Essa bandeira esteve lá em Curitiba. E agora está aqui no Rio, com mais um acréscimo. Além de ser Lula livre, é fria Lula. Para que todos entendam, de todas as línguas, que o Brasil precisa que Lula seja liberto. Porque o Lula representa o povo. O povo pobre. Olha que coisa mais linda. Quem está aí assistindo, ajuda a compartilhar. E quem puder, estiver perto de Copacabana, apareça aqui, que é em frente ao Copacabana Palace. E está indo aí. Acho que eu vou jogar para o alto do meu celular, para que apareça a bandeira. Enorme. Nossa, chegou. Olha. Aqui está bom. Aqui está bom. Aqui está bom. Aqui está bom, já. Estica essa, estica a foto. Vamos liberar a foto. Não, não. Aqui está bom. Aqui está bom. Fri Lula. Essa parte de baixo tem que descer o corpo. Está bem, Daniel. A barriga é bem. Está bem, para trás. Está bem. 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 Esse pessoal podia vir para cá mais. Olha. Esse do meio. Você. Não, não. Vocês ficam aí. Esses três aqui mais para cá. Olha, gente. Para alinhar. Tem que alinhar. Está bom. Está bom. Está bom. É. Mas aqui vai ter que abrir. Olha. Tipo assim. Você vai ter que abrir ela. Não. Mas é só para abrir para ver se alinha. Mas eu acho que ali está meio... Está meio... Coisa, né? Meio... Não está esticado. Está vendo? Tem que esticar. Isso. Tem que esticar um pouquinho aqui, olha. Estica um pouquinho aqui, olha. Ela está puxando muito. Está puxando muito. Vai lá. Não. Mas tem que esticar. Tem que esticar um pouquinho. Não. Não. Estica só para ela ficar retinha, olha. Aí, olha. Isso. É só para ela não... Aí é só esticar ali. Dá uma esticar. Estica no meio. Se você for lá, você vai ver que aqui estava fazendo uma barriga. Lá. A barriga é ali. A barriga é ali. Então, para dentro. Tem que puxar para fora. Então, a barriga é nessa parte aqui. É. Bom dia, Flávio Pereira. Bom dia, Valda. Lula vale a luta. Bom dia, João Batista. Bom dia, Silvia. Bom dia, Pitia. Tchá, Pitia. Tchá, lula. Tchá, lula. Bom dia. Tchá, lula. A ponta é aqui. A ponta aqui. A ponta é lá. A ponta é para cá. É a sua ponta aqui, ó. Vem para cá. Ô, Renan. Essa ponta, tem que ficar para cá. Essa ponta para cá. Essa ponta é para cá. É um pouquinho para lá, só meio metro para cima. A ponta aí, a ponta. Não. A ponta aqui já está certo. O problema é essa barriga aí Aqui eu acho que tá certo A ponta a partir de você É isso aí, Lula vale a luta E daqui a pouco o drone vai filmar E aí a gente vai compartilhar O que o drone filmar Ó Agora Estamos puxando mais pra cá Porque é muito É melhor só um fazer um pouco É, eu também acho Também acho Deixa o Pedro resolver Pra onde a gente tem que puxar Melhor Puxar pra cá, né Ó Putiz, querido Que não, o que é isso, gente? Aí, agora é só instigar Agora tá corta Olha como é que ficou Dá uma olhada É, bom, deixa aí É só ir na ponta que vocês vejam Tem que esticar, uai É, agora é só esticar Gente, vocês estão puxando muito Agora tá esticadinho Aqui, dá uma puxada aí, ó Ó Puxa Vê se puxa um pouquinho aí Põe no chão Põe no chão Tem uma junção aqui Ah, tá Não, né Põe no chão Põe no chão Tem que repetir o que ele fala Pelo menos uma pessoa só Eu acho que agora tá mais reta do que tava É porque ali não tá dando pra puxar Tá vendo? Ali tá por causa da costura Se desse pra puxar ali Bom, Copacabana Esse dia lindo Esse pó do sol, não Esse nascer do sol Maravilhoso E eu tô caminhando Porque é muita bandeira Muita bandeira Olha quem eu encontro E o drone já tá ali, ó Esse drone já é o... Quem que dirige? É o... Tá lá, ó Quem? América Cadê? Tá lá, lá na porta do... Ah, tá lá na areia, né Tá lá na... No asfalto No asfalto Aí, ó Tem que dar uma chucadinha aí Pede você aí Olha a Arlinda aí, gente E aí, Arlinda Fala aí Oi, Pedro Chegou bem? Você tá sempre nos... Nos atos do Alvorada, né, Arlinda? Tem que só, gente Não puxa mais Não vai ficar torta Tem que só dar uma ajeitadinha Nos locais que tão meio... Assim, né Tá ficando lindo Hã? Tá ficando lindo Tá Nossa Pô, eu te liguei, mulher Ah, você também? Pô, alguém... Eu tava de bicicleta Te liguei, falei Tô indo Quem quer ir de táxi Eu tava de bicicleta Eu vim de bicicleta Eu fui ontem lá no raio E o drone Foi, ó Foi bom? Tava bom Eu não tava Tudendo Gastar Tô fazendo ao vivo Ó, então vamos lá Eu vou começar a caminhar Desde lá Aqui Aqui Desde daqui Aqui tá escrito Livre Oi, Maria Alice Lula livre Lula livre Tem que ter mais gente, hein? Pra carregar Não, pra carregar Não daria Ninguém vai carregar Ninguém vai carregar, né? Onde fico eu? Eu tô aqui, ó Lula livre Eu quero a letra A Eu quero a letra A Então, ó Eu tô aqui Caminhando Voltando Frio Lula E o drone já está Filmando Aqui Nosso ato Lula livre Bom dia, bom dia Aqui começa É Aqui começa O Lula livre Nossa Se fizer umas caminhadinhas Assim de volta A gente A gente Faz uma gemástica Ó Tô chegando no final Devia ter contado Quantos passos, né? Mas Lula livre Lula livre Aqui começa Lula livre Free 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 Vamos lá Agora Meu drone Meu drone Manual Free Agora eu tô voltando Ficar aqui Em forma Lula livre 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 Lula Aqui tá aqui Lula Pedrão Lula Lula Livre Lula livre Caraca É muito difícil Assim Lula livre Esses golpistas Lula livre Lula livre Esses golpistas Tem que entender Que A gente não vai Sossegar, né? É verdade Enquanto Lula estiver preso A gente não Vai sossegar Solta Solta Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Não É assim Lula livre Tô falando Lula livre Pro drone É muito Muito grande Lula vale a luta Isso aqui O nome disso É solidariedade É o que eu falo Quando a gente fala De Lula A gente tem que lembrar Da solidariedade E isso aqui É uma solidariedade Porque são várias pessoas Que acordaram super cedo Pra estar aqui No Copacabana E Felizes Porque Lula vale a luta É isso aí Espera aí Que eu vou falar Com vocês aí Ai Lula vale a luta Vale a luta Vale a nossa Nossa entrega Porque o país Precisa voltar A buscar A reduzir As desigualdades sociais Porque do jeito Que nós estamos indo Vai ser só morte E miséria É verdade Venha Lula Valeu Valeu E aí Lula vale a luta Claro Lula Lula Ajudou a fundar A maior escola Política Desse país Libertando Nosso povo Então hoje Nós somos Milhões de Lulas Nesse país Nesse imenso Brasil Então Lula Vale isso tudo Valeu Valeu Companheiro E aí Lula Vale a luta Vale totalmente A luta Vale madrugar Domingo Acordar às 5 da manhã Só pelo Lula É verdade Com certeza E aí Lula Vale a luta Vale muito a luta A gente acorda Com toda a disposição Para fazer isso aqui Vale muito Vale muito Valeu Valeu E aí casal 20 Casal 20 Lula vale a luta Lula livre querida Sem prova Não tem crime E o Paulo Guedes Disse Lula Não roubou nada Querida E está provado Em nível internacional Lula é a referência Para o mundo Em nível de aplicação De democracia E participação popular Além da distribuição De renda E diminuição Da miséria No mundo Eu agradeço Eles querem passar Mas dá pra passar Assim Bota no show Gente Deixa E o pessoal Vai passar como Por cima Vai rasgar É Passa rápido Passa assim Passa Levanta Vai É isso aí Lula vale a luta Ó Ó o túnel Isso Pronto Trabalhador Rido Jamais Será Vincido É Isso aí Atravancou Deixa eu dar uma mãozinha É Lula vale a luta Agora vai ter que esticar De novo Com cuidado Não puxa por aí Não Muito Será É Pior que agora Tem Foi Acho que foi É igual o lençol Tem que puxar devagarzinho Pra não puxar muito Né Vê Assim É que aqui tem uma dobra Aqui ficou meio que estranho Hein Não Vem cá Tinha que ver se arrumar Como é que vai arrumar Essa Essa dobra aqui Ó Deixa eu ver se eu puxo pra cá Na verdade é bom a dobra não ficar mais lenta Pronto Pronto Acho que Tem que só dar puxar devagarzinho Isso Aí agora ficou bom Lula vale a luta Lula vale a luta Lula vale a luta Fala Lula vale a luta Lula vale a luta Nossa vida enquanto trabalhadoras e trabalhadores vale a luta E é o seguinte Não tem prova Não tem crime gente Nós já sabemos disso há muito tempo Precisamos ampliar essa luta A classe trabalhadora A classe trabalhadora tem que se unir Todo mundo junto pela democracia Por justiça Porque este governo É um governo golpista Que todo mundo já sabe O mundo inteiro sabe disso Correto? Então nós é que temos que estarmos unidas e unidos Na nossa luta por Lula livre Lula livre significa vida 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 Lula livre Valeu E aí Lula vale a luta Isso Lula livre Valeu Agora eu vou parar de filmar um pouco Porque vou ter que ajudar É que as pessoas fazem bolinho Tinha que estar assim Em fileira Eu vou falar pra ele Ô Pedro Bota assim Bota as pessoas separadas Pra poder segurar Né? Vamos lá gente Todo mundo pega Nós vamos rodar ela no ar Você já pode ir girando Não, deixa todo mundo pegar Que nós vamos fazer Olha só Tem que espalhar mais Espalhar mais Tem que ter gente aqui Ó Não, mas mais duas pessoas Vem mais gente pra cá Pra esse lado E vocês pra cá Ó Aê Não vai passar reta não Tem que colher Tem que colher Tem que colher Encolhe Que depois a gente estica de novo Pra gritar Lula livre Vai girando Tem que fechar a ponta Tem que colher Vai girando Pode encolher ela aqui Pode encolher Encolhe Pode ir Pode ir Fernando Pode ir Encolhe Encolhe Traz pra cá Pra virar Senão vai ficar Atrás da trave Olha lá Uhul Pode chegar lá pra lá Isso Isso Eles não entenderam Eles não entenderam Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cara, o que é que houve que eles se embolaram lá na trave? Eles queriam fazer um gol. É o gol do Lula livre. É engraçado que eles pararam, mas tem a trave. Agora eles vão ter que esticar, né? Porque aí... Pega, estou entortando, estou entortando. Não, ainda não. Eles têm que esticar. Está chegando? Já. Ó, todo mundo esticado assim, ó. Solta, solta, bota só uma mão. Alinha, alinha o pessoal. Por cima não vai rasgar, gente. Alinha o pessoal. Alinha o pessoal. Ô, Pedro. Vai. Só um meio, só um meio. A puta não. Deu. E aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu tô achando que eu tô muito pra dentro. Espero o vento sair. Solta não se tu não vai levantar. Vê se tá... Eu acho que vai ter que puxar mais pra cá, ó. Ó, tem que alinhar, ó. Aqui tem que... Aqui tem que puxar pra cá, ó. Isso. Isso. Ih, tem uma barriga ali, ó. Se a gente... Vê se tá... Vê se tá alinhada aí da ponta, ó. É só alinhar a ponta de lá e tá onde? É só alinhada, ó. Falar... É só alinhada. É só alinhada. Eu vou te dar pra cá, ó. É só alinhada. Lula livre! Lula livre! Pessoal, vamos fazer uma salva de palmas a todo mundo! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Muito obrigado a todo mundo! Agradeço a vocês! Valeu! Resistência! Lula vale a luta! Mais uma! Lula livre! 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 Bom, deixa eu pegar aqui e falar com o Pedro. Pedro, você é um dos coordenadores do Coletivo Alvorada. Fala aqui um pouquinho. Olha, mais uma ação do Coletivo Alvorada aqui no Rio de Janeiro. O Coletivo Alvorada é um coletivo que nasceu ali na iminência do golpe, né? Há mais de quatro, quatro, cinco, quase cinco anos atrás, com a iminência do impeachment da Dima. Lutamos contra o impeachment, depois lutamos contra o Temer, lutamos contra a prisão do Lula. Agora estamos lutando para libertá-lo, também lutando contra a reforma da Previdência, que é mais um golpe no povo brasileiro, né? E vamos resistir sempre. Coletivo Alvorada e a militância vai virar esse jogo. Uhul! Valeu! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Vamos cobrir as letras! Vamos cobrir as letras! Cada um escolhe uma letra e deita! Vamos lá, pode ir! Vamos cobrir as letras! Até que tem bastante gente pra de manhã, 22 pessoas assistindo, tá bom lá. Seis da manhã, né? Olha lá, 24, agora aumenta pra mim. Ah, que legal. Ah, que já tô no seu... É, tô ao vivo, tô ao vivo. Pessoal, vão deitando as letras. Presta o esquilo. É isso aí. Pronto, agora, já que a gente acordou muito cedo, agora a gente dorme. Vou deitando as letras, as letras. Deitando as letras. Lula, vale a luta. Lula, livre. Lula, vale a luta? Lula, vale a luta. E a senhora? Aí, Lula, vale a luta? Não é importante, né? Acordar 5 horas da manhã. Acho que tem que ter mais gente pra deitar nas outras. Mas é que ainda tem que ter gente pra ali, ó. Não dá pra botar... Não dá pra encher todas as letras, não. Tem um celular aqui, hein? Quem deixou o celular aqui? Alguém deixou cair o celular aqui, ó. Caraca, ia... Ia se perder. Vamos deitar nas letras. Eu vou esperar um pouquinho, que ele vai dar uma carregada e vou subir de novo. Então é isso. A movimentação da letra, as pessoas deitadas nas letras, porque tudo é questão de uma manifestação por Lula livre. Coletivo Comunicação Popular, tá aqui, ao vivo. E aí? Descerta a câncer. Lula vale a luta, companheira. É isso aí. Lula é inocente. Quem tinha que estar na prisão são os caras, os acusadores. Com certeza. Calma. Deixa eu tirar, eu vou tirar. Carascaram o processo penal brasileiro, botaram no lixo a Constituição, filhos da puta. Deixa eu me abalhar. E aí, Lula vale a luta? Totalmente. Seis e pouco da matina, estamos aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Já temos 37 pessoas assistindo ao vivo do Coletivo Comunicação Popular. Pessoal, acorda cedo, hein? Gostei de ver, gostei de ver. É isso aí, Lula vale a luta. A gente acorda cedo, porque... Hoje é domingo, né? O domingo, normalmente, a gente acorda um pouquinho mais tarde. Mas, por Lula, a gente acorda a hora que for, a hora que for necessária, pra gente poder participar dos atos. A senhora quer dar uma palavrinha aqui? Não, agora não. É isso aí. Lula vale a luta. Eu já caminhei a beça, hein? Estou indo um vai e volta aqui da bandeira, que é enorme. E aí, Lula vale a luta? Lula vale a luta, sim. Fala aí, Lula livre. Fala por que você está aqui, quem te fez vir aqui. Quem me fez vir aqui foi o presidente Lula, que é o nosso maior líder popular do Brasil, da América Latina e, talvez, do mundo. E ele está preso, politicamente preso, por uma onda neofascista que está tomando conta do Ocidente. E nós, aqui na América Latina, sofremos muito com isso. Houve o golpe da Dilma e a prisão dele, logo depois, pra que impedir que ele fosse novamente presidente. Mas temos esperança, então, lutando por isso. Lula livre. Lula livre, valeu. É isso aí. Agora eu estou aqui no meio da... No meio... Da bandeira. Estou pisando na bandeira, nossa. É. Responsa, gente. A responsa. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Ele ainda não acordou, não, porque lá o pessoal dá bom dia nove horas. Lá em Curitiba, o pessoal dá bom dia nove horas. A gente não sabe nem que ele não viu. Hã? Ah, é. Bom, o Coletivo Comunicação Popular vai terminar aqui essa transmissão e a gente está na luta. Olha lá, companheiro, ela botou um vermelho. A gente está na luta, é verdade. Em frente ao Copacabana Palace. Ela deve estar vendo bem, né? Deve estar. Deve estar. A gente está enxergando legal. A... Tomara que eu também. A... 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 Tchau, tchau.